E ae pessoal, vocês estão bão? Rapaz, eu fiz um vídeo aí Eu não consegui editar o vídeo, não sei porquê Se você não quer fazer o vídeo, agora eu vou fazer um vídeo Um assunto sem precisar de editar O vídeo que eu tinha feito era Ninguém teve coragem de falar, eu acho que foi até por isso Que eu não consegui editar o vídeo Teve um cara que teve coragem de falar Sobre o oxigênio que foi pra Manaus Pela BR-309, acho Ele é o diretor do DENIT Que está na região do Maitá, ele que está sendo responsável É no canal de televisão lá E o cara tem um canal na internet E ele mostrou essa matéria Ele falou que ironia, né? As pessoas estão no pulmão do mundo E morrendo por falta de oxigênio Aí ele falou da importância de asfaltar aquela estrada De preservar a mata Mas tem que preservar as vidas humanas primeiro, né? Eu acho engraçado O que Essa turma de ambientalista Ele não perde a oportunidade de aparecer E colocar a culpa no desenvolvimento, no progresso, no agronegócio Ele, eu ia falar do seu maneiro Você defende tanto o agronegócio Você critica os ambientalistas Você defende o agronegócio Você fala criticando Você Que o empresário gera emprego Você defende o empresário Eu não sou agropecuarista Eu não sou empresário Eu não sou rico Eu não sou bilionário Mas deu bom senso Por quê? Porque essas pessoas Elas produzem muito E geram emprego Você vai numa cidade aí Onde tem Uma economia forte Tem agronegócio Tem agronegócio Tem agronegócio Tem indústria Até quem sai na rua com a caixa Vendendo pastel Vende mais pastel Do que quem está na cidade Onde não tem nada Então o cara é É uma árvore Que gera uma sombra muito grande Que tem muita idade A obrigar muitas pessoas Para essa sombra Então a gente tem que defender Aí, né Falando que os ambientalistas Não perdem a oportunidade Teve o Terremoto no Japão Teve o Eu assisti Eu tenho tempo De assistir televisão Um ambientalista dizendo Não temos como afirmar Mas deveria É assunto de estudo Porque esse terremoto Com esse tsunami Tem a ver com Aquecimento global E com o desmatamento Da Amazônia Mas não é interessante isso Mas só que no Brasil Estão todo mundo calado Teve que um funcionário Do governo Que é do DENIT Falar Ter coragem de dizer Preserva tanto se a mata Mas deixa o cidadão Que mora lá na mata Morrer Sem oxigênio Que ironia Que ironia Eu acho engraçado Que não tem ninguém Os apoiadores Do governo O pessoal Que depende Do desenvolvimento Do país Do progresso Eu Eu faço Eu faço esse tipo De vídeo Comentando e questionando Não é porque eu Esteja a favor Ou contra o governo A ou B Ou passo pano No governo Não Eu sou a favor Do desenvolvimento Do progresso do país Porque eu dependo Do desenvolvimento Do progresso do país Para minhas coisas Dar certo A gente trabalha Aqui na feira E aqui tem um figurífico Eu vou construir o outro Do empresário regional Da nossa região aqui Mas quando Lá no 2010, 2009 Dez anos atrás O figurífico faliu Rapaz A nossa venda Na feira Caiu 50% Aí essa empresa aí Que todo mundo Critica os açougueiros Porque fez isso Fez aquilo Delação premiada Comprou a unidade No figurífico aqui Nunca mais fechou A nossa venda melhorou Eu vou criticar Aqueles goianos lá Açougueiros lá Não Porque aqueles caras Pô Eles estão dando emprego aqui Melhorou a minha venda Na feira Então Então a gente tem que analisar As coisas Eles poderiam Não ter um sistema burocrático Eles conseguiram O investimento deles Sem ter Passar por toda aquela Maracutaia que passou Igual o vídeo que eu falei Do comitê Que analisa crédito Esse comitê Tem o comitê federal Que avalia o crédito E eles tiveram que passar Pela mão desse comitê Então Uma empresa grande Ela gera a sombra Para muita gente Mas é que é engraçado Que não aparece ninguém Um não parece pessoal Dos realistas Não parece pessoal Da indústria Não parece pessoal Do transporte O pessoal Da Zona Franca De Manaus Que depende de caminhão Para poder escoar Sua mercadoria Ninguém né Ah não Você não pode Não podemos questionar A sustentabilidade Você vai estar Comprando briga Comprando briga Com quem? Com a Greta? Comprando briga Com aquela Aquela modelo Que ela é tão preocupada Que ela é tão preocupada Com aquela Amazônia Mas lá no Brasil Os Estados Unidos Tá preocupado Com o ex-namorado dela Que é americano Que é artista de Hollywood Ele não precisa De arroz E de soja não Ele ganha Um cem quantos milhão Já da produtora De cinema lá É igual um vídeo Que eu falei aí Que eu não tenho como Marcar todos os vídeos Que eu falei aqui O cara trabalha na televisão Ganha um salário De um milhão por mês Ganhou um sítio de herança Reflorestou E eu reforressei Porque eu não fiz Matar o povo Desmata Por ganância O cara ganhou um milhão De salário de reais por mês E não precisa Desplantar um pé de alface E também não precisa Desmatar e destruir tudo Pra produzir Eu já falei vídeo Faz um planejo sustentável Faz um planejo econômico Reparte a Faz a rodovia Faz um Faz os blocos Um bloco pro agronegócio Outro bloco pro agricultura familiar Faz um desenvolvimento Rural e econômico E urbano Onde as pessoas irão trabalhar E preservar a natureza Mas preservar a natureza É sem burrocacia Já há muito tempo Já foi de 15 anos atrás Eu estava assistindo Um cara Ele é da região sul do país Ele trabalha com estaleiro de barco E ele mexe com barco de madeira Que é barco de pesca Que pesca no mar Ele estava parando De mexer com madeira Pra mexer com ferro Com aço Mas por que? Ele Por causa da burrocacia da madeira Porque ele compra madeira Tá Respeitou Todo esse trâmite legal Comprou madeira Ele fez o barco Aquele rejeito Aquelas pontas de madeira Que ele joga fora Ele tem que fazer O documento ambiental Daquele resto de madeira É como se estivesse Desmatando uma árvore Uma licença ambiental Pra desmatar uma árvore da Amazônia Mas peraí Ele já comprou aquela madeira Aquela madeira Já passou O madeireiro O transportador Não sei quem Já passou por toda a burrocacia Aí o cara aqui Na ponta final da indústria Ele fez Sobrou A viga A tábua Cortou Uma ponta lá De 20, 30 centímetros Da madeira Vai jogando fora Faz um entulho ali Ele tem que ter Um licenciamento ambiental Daquilo Pra poder descartar E pagar imposto Aí ele ia parar De mexer Com construção de madeira E trabalhar Com construção de aço Não sei Nunca mais vi Essa reportagem Se ele mudou ou não Isso é burrocacia Então fazer um plano De manejo sustentável Sem burrocacia Vai tá lá Teve dois caras Que teve coragem de falar Um é o cara do DENIT O outro é um policial federal É o inspetor Que acompanhou o comboio E ele falou uma coisa Que a imprensa não mostrou Eles não foram só Dando escolta Pros caminhões de oxigênio A comunidade Amazonense Que tava perdida No meio da estrada Caminhão atolado Ônibus atolado Carro atonado Família sem comida Eles arrastavam todo mundo Porque aquele maquinário ali Não é maquinário do DENIT É de uma empresa Que tá trabalhando Que o governo vai mexer Naquela BR Aí pegaram o maquinário Pra acompanhar o comboio Aí é dinheiro nosso Vai deixar um contribuinte Jogado no meio do mato Não Arrasta eles também Eles saíram fazendo limpa Na BR Arrastou todo mundo Desatolou todo mundo E arrastou todo mundo Pra onde tinha socorro Mas eu não vou falar Da benfeitoria que eles fizeram E da obrigação do governo Eu não vou falar do povo A turma da Lacrolândia Eles sempre existiram Só não tinha esse nome Eles não perdem Uma oportunidade De malhar o juda Se uma estrela lá E zoiar ela E ela tiver virado ao contrário Dá por culpa No progresso E no desenvolvimento do país Só que agora Ficou escancarado De ter a necessidade De ter progresso E desenvolvimento do país Tá acontecendo umas coisas aí Que tem necessidade urgente De tirar a trave do olho Igual tá na Bíblia Um cego vai guiar o cego As pessoas não querem enxergar isso Já fiz um vídeo falando Que as pessoas Não faz E atrapalha Quem vai fazer Falar de segurança e educação Mas tem que fazer uma lei dura A lei do poeta Ah não pode Intervestir educação Tá Você investe em educação Qual que é o seu projeto de educação Ah não tem Mas você quer que eu faça O projeto de educação Faz você É a mesma obrigação Que nós temos Mas obrigação semelhante Por eu entender De segurança pública Vou fazer um projeto De segurança pública Vai um deputado federal lá Ele é um policial Ele é um juiz Ele é um promotor Ele faz o que? Ele faz um projeto de lei Voltado pra segurança pública Ah mas o senhor Não pode fazer esse projeto Tem que investir na educação Ué E o senhor é o que? Ah ele é só uma professora Então dona O policial Ele faz um projeto De segurança pública Baseado no conhecimento dele A senhora que é educação Faz um projeto de lei Pra educação Baseado no conhecimento Que só tem Por isso que tem um monte De gente lá em Brasília Mas não faz Aí um não faz E atrapalha Quem tá fazendo de outro setor Mesma coisa Da infraestrutura Tá aí Que ironia O povo no pulmão do mundo Morreram por falta de oxigênio Porque não tem estrada Porque não aceita O desenvolvimento lá Que tinha estrada Mas deixaram acabar Com medo De peitar os ambientalistas Mas agora Só um homem Que teve coragem De falar Dessa sustentabilidade O policial lá Ele não falou Não entrou no mérito político Ele só falou Que eles foram dando escolta E resgatando todo mundo Que tava na estrada Por sua necessidade Porque não socorreram Só os caminhoneiros Que eles foram Pra dar escolta E aproveitou O embalo E veio resgatando Quem tava perdido Na estrada Mas um cara Teve coragem De falar E os outros povos Que não tem Não tem voz Pra poder Não tem alto-falante Pra amplificar a voz Desse cara Pra dizer Ó Tá aí Precisava o macaco agora O povo morreu sem oxigênio Faltou oxigênio Só isso Faltou oxigênio Porque não tem estrada Pra chegar lá rápido Porque o avião vai rápido O barco demora O avião É caro E carrega pouca mercadoria Um caminhão não Você coloca um comboio De caminhão aí Dentro de um dia Uma noite Eu não sei qual é a distância Mas você consegue Travessar uma estrada E se o motorista Não der conta Coloca dois Inclusive esse jornalista Entrevistou o motorista E tava muito feliz Satisfeito O que tá fazendo aqui Ele tava salvando A vida das pessoas Mas a questão é A turma da sustentabilidade Ele não perde a oportunidade De colocar a culpa No progresso Do desenvolvimento do país Só que Agora ele vem Pra arrancar a máscara Fala assim Aí ó E vocês defendem O povo morreu lá No pulmão do mundo Sem oxigênio Porque não tinha como levar Só que não tem ninguém Só um teve coragem De falar E o resto tão calado Não tem coragem De pegar essa voz dele E amplificar Eu não sei o nome do canal Porque o canal do YouTube É um E o cara fez a matéria Pra uma televisão Procura aí Na internet Você vai achar Esse pessoal aí Fazendo uma matéria Pra Porto Velho Pra Manaus aí Tchau Tchau